Salve rapaziada, mais um vídeo no canal Voltando a fazer aí unboxing e review de alguns produtos, tá? Se você tiver algum produto e quiser mandar aqui no canal, vou tá deixando aí na descrição o Facebook ou o e-mail Quem quiser pode mandar também nos dois, na página ou no Facebook ou no e-mail, tá? Você manda aí, eu faço o review e dou minha opinião sobre o produto, tá? Bom, vamos lá, vou ser bem breve aqui, quem conhece meus vídeos sabe que eu não vou ficar falando de especificação nem nada disso Só vou falar aqui uma única especificação, só abrir aqui, que seria as medidas que eu acho importante, né? Que é de 340 por 280, vou tá deixando as especificações aí na descrição, quem quiser ver também, tá? Pra não ficar aquela coisa chata, porque o pessoal vem aqui pra ver o produto e não pra ficar vendo especificação, né? Especificação tem em todo o site aí, só você ver na internet Bom, vou deixar minha opinião, vou falar o que eu tô achando, comprei ele essa semana, beleza? A princípio, um mousepad muito bom, tá? Com uma textura na parte de cima Pra mim, uma das melhores que eu já tive até agora Eu tenho um Razer Galhatus, eu tenho um Colgar Que é, no caso, esse aqui, ó, tá? Lembrando que esse aqui é a versão, deixa eu só ver aqui É a versão rígida, tá? Porque, se eu não me engano, tem uma versão que é de pano e ele é mole E eu realmente não recomendo Tem um amigo meu que tem Fui jogar no computador dele e é horrível É tipo um pano, é como se você estivesse jogando num pano Né? E aí você começa a jogar e ele começa a escorregar e começa a dobrar, cara E é horrível, tá? É mais barato, mas vale mais a pena a versão rígida dele Que é essa aqui, né? E aí, pode ver que ele é bem rígido Se eu pegar ele na lateral aqui, ó É como se fosse uma pasta, né? E, bom, até agora eu tô gostando Tá? Vou mostrar a parte de baixo Aqui, azul, né? Padrão Logitech Vou tentar focar aqui pra vocês Não sei se vai ir Ó, acho que foi, né? É uma borrachinha, cara, muito boa Tá? Até agora não deu problema de Com escorregar essas coisas, né? Nada disso, ó Vou testar aqui pra vocês verem Pra ver que não tô mentindo, ó Se eu colocar uma aqui em cima E apertar, ó Pode ver que eu tô fazendo força Tá vendo? Ele não escorrega Então, muito provavelmente Você não vai escorregar o mouse Ou o mousepad jogando assim O mouse, né? Em questão, só uma coisa rápida Uma observação Meu G403, que é esse mouse da Logitech Ele tava com um bug Com o mousepad da Razer Galiatos E com o Kougar também Que tá ali no meu guarda-roupa Cara, não sei porquê Mas toda vez que eu jogava Com um dos dois mousepads Ele travava Ele dava, por exemplo Eu tava, vou mostrar aqui, ó Ele tava aqui Eu fazia isso aqui Ele dava uma travadinha aqui E depois voltava ao normal Com os outros mousepads Depois que eu comprei esse aqui Nessa semana Cara, esse bug parou Tá? E realmente ficou muito, muito, muito Melhor de jogar Sério, ficou muito melhor de jogar CS, LOL Tudo que eu jogo Pub, mano Ficou muito melhor Tá? Bom Só um adendo aí Pra vocês Que, não sei Vai que alguém tem esse bug aí Mas, realmente Corrigi o bug do meu Não sei se tem alguma coisa a ver Que é da Logitech E tal Acho que não Mas é a questão mais da rigidez, né? Do mousepad Que provavelmente Tem que ser um mousepad mais rígido Pra se adaptar a esse mouse Se for um mousepad mais fofo Igual resgalhado Não vai funfar Vai dar bug Beleza? Então, finalizando Acho que não tem muito o que falar mais, né? Especificações eu vou estar deixando na descrição Pra vocês quiserem Resumo Vale a pena ou não vale? Vale muito a pena, cara Na Kabum tá saindo por 70 reais Ou alguma coisa assim Esse mousepad Tá? Eu paguei 90 Só que eu não tava na promoção Eu fui ver Essa semana tá na promoção Quem quiser Tá valendo muito a pena Tá, mano? Principalmente Porque é um mousepad De qualidade Eu praticamente Eu nunca Sinceramente O Razer Galhados E o Colgar Não chega nem perto Desse aqui Tá? Minha opinião Eu vou mostrar a caixinha dele Pra vocês também, ó Tá? Que é uma caixinha bem simples Da Logitech Pra vocês que gostam de caixa Eu condiciono caixas Principalmente da Logitech Todos os meus produtos Que eu compro O original Tem A caixinha Eu guardo Não só da Logitech Mas todos os Os produtos Gamers, né? E eu acho que é isso Tá, galera? Resumindo Vale muito a pena Principalmente Tá na promoção Pode ir tranquilo Mas lembrando Atenção, mano Compra a versão rígida Não vai comprar Esse Esse mousepad A versão que não é rígida A versão pano dele Eu não sei o nome certo Mas é como se fosse um pano Que é horrível Eu testei na casa do meu amigo E realmente é horrível Não compro Compra a versão rígida Muito bom Aprovado E é isso Beleza? Finalizar o vídeo Pra quem quiser Mais uma vez Tá mandando algum produto Pra eu testar aí Ou alguma coisa do tipo Vou tá deixando o e-mail Na descrição Vou tá fazendo Um review Também do Skyler Novo teclado Da Sharkon Tá Que Adquiri Dessa semana Ele é de membrana Tá Lembrando que eu tô trocando Meu Meu teclado De um mecânico Pra um membrana Vou tá Fazendo um vídeo aí E provavelmente já tá no canal Porque eu vou postar os dois juntos Suave É isso Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau